Olá, eu aposto que você já plantou feijão no algodão, mas você já parou para pensar o que tem dentro do feijão, o que faz crescer uma planta? Várias crianças perguntam isso, eles têm muita curiosidade. Então hoje eu vou ensinar uma maneira da gente mostrar para as crianças o que tem dentro do feijão. Vamos lá? Nós vamos precisar de uma folha de sulfite, uma lupa, mas se você não tiver pode ser a câmera do celular, e de feijões. No caso, os feijões aqui eles estão de molho, porque para essa experiência funcionar nós precisamos deixar ele de molho horas antes, umas duas ou três horas antes, só para ele hidratar. Então nós precisamos conhecer um pouquinho da estrutura do feijão. Então aqui em volta nós temos uma casquinha, que é o tegumento, que reveste todo o feijão, essa parte que tem cor aqui. Tem um buraquinho que é por onde entra a água do feijão, é onde o feijão se hidrata, tanto para germinar quanto quando a gente cozinha também, é por esse mesmo buraquinho que ele entra. Nós vamos usar esse buraquinho para puxar e arrancar toda essa casquinha do feijão, para abrir. Então eu vou puxar com a unha, as crianças conseguem fazer isso sozinhas, não precisa de nenhum material, é só puxar, vai arrancando toda a casquinha. Ela sai quase inteira. Então tem o outro aqui já aberto, eu vou abrir, tem duas partes. Então eu vou usar um lápis aqui só para apontar. Aqui nós temos as duas partes do feijão, que são o cotiledone, que servem para dar nutrientes para a plantinha. E aqui dentro, nesse cantinho, nós temos a plantinha. Eu vou tirar essa plantinha daqui para ficar mais nítido no vídeo. Então aqui eu tenho uma plantinha. E aqui nós conseguimos ver essa parte aqui comprida, que vai virar a raiz e o caule. E aqui na pontinha, as folhas, as primeiras folhas do feijão. São essas duas e a pontinha aqui vai virar o caule. As crianças conseguem observar isso com o auxílio de uma lupa. Então aqui as crianças conseguem olhar com a ajuda de uma lupa. Se você não tiver uma lupa, você pode tirar uma foto e ampliar no celular, que também funciona. Com esse experimento, nós conseguimos mostrar para as crianças o que tem dentro do feijão. Que o feijão, na verdade, ele abriga o embrião da planta. E nós podemos usar esse nome mesmo para as crianças. Eles entendem que é um nome específico para o bebê da planta. Então o bebê da planta, ele é o embrião. E ele fica ali guardadinho dentro do feijão. Assim como tem os embriões também na barriga da mamãe, na barriga dos animais. Eles ficam ali armazenadinhos e guardadinhos com todos os alimentos que ele precisa. Gostou? Siga para mais experimentos como esse.